E aí, amigos! Aqui é o FALUGO The Night trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, galera, mais um episódio de Lucky Wars da Hora! É, galera, é aqui onde a gente testa a nossa sorte no Sky Wars, pois essas Lucky Blocks aqui podem ser Trolls ou podem nos gerar muita sorte. E vamos ver no que vai dar aqui hoje. Eu tô ansioso pra mais uma partida e bora lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Blocos. Eu nem peguei kit, né, galera? O cara quer hardcore, né, mano? Vai sem kit mesmo, porque a gente quer... Ah! Tem um zumbi preso ali. Vamos deixar ele quietinho, porque a gente tá sem arma, então... Uh! Só foi falar, ó! Só foi falar e apareceu. Esse é o barulho da sorte. Tem gente dando muita sorte ali. Tá. Vamos tentar matar esse zumbi aqui sem tirar ele dali. Opa! Calma, calma. Ele vai vir pra cá. Tá dando a volta. Isso, bom garoto. Bom garoto. Morreu. Vamos pegar aqui essa armadura de malha. E tá, é o que nós temos aqui pra hoje. É isso. É... Pá também. Temos aqui... Poção... Na verdade, de força. Que tá com outro nome aqui, né? Não criável. Tá, galera. Vamos pegar só mais um pouquinho de bloco aqui, só pra garantir, pra fazer uma... Ih! Já tem gente no meio. Ferrou. Vamos ter que agilizar, galera. Vamos colocar isso daqui... Na nossa genética. E vamos fazer ponte pra essa ilha e depois ir pro meio. Porque a gente não pode deixar o cara pegar o meio. Hum! O cara tá com uma espada de djima. Ferrou. Achei. Pronto. Vou jogar fraqueza nele. Tomou. Vamos tentar pegar isso dele. Tomou. Calma, calma. Minuto de silêncio. E conseguimos com um de HP. Meu Deus. Vamos até nos regenerar com essa poção aqui. Ok. E galera, que sorte que a gente deu agora, meu. Eu achei que a gente ia morrer. Mas eu até fiquei quieto. Por isso que a concentração é o segredo do sucesso. E ó, conseguimos até pão aqui, ó. Conseguimos pão. Tá. Tá se regenerando rápido. O cara ali tá pegando as coisas. Mas eu acho que ele não tem ferramenta boa. E ele tá apanhando de um zumbi que tá lá em cima. Eu vou fazer a ponte aqui. E vamos ver o que vai dar esse negócio. Porque, meu, se a gente ganhar essa partida vai ser frenética de da hora. Vamos fazer a ponte aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegamos. Tá. Vamos comer mais um pão aqui. E vamos subir lá. Porque eu acho que vai ser meio complicado subir. Porque é bugado. É, devem ter desbugado isso daqui. Tá. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Tomou. Caiu. Deve estar com pouco HP. Tomou. 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 E morreu. Faleceu, galera. Olha só. Olha só. Vamos colocar isso aqui de velocidade. Tá. Vamos comer esse pão. Nossa, que partida linda. Que partida maravilhosa. Regenha aqui. O cara nem usou. Tá. Vamos colocar essas wands. Tem calça? Não. Não tem calça. Vou tomar isso aqui pra ficar mais forte. Apesar que não tá tendo força aqui, né? Ué, quem jogou isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o serelep, ó. Vamos jogar ali só pra acabar com a graça dele. Pronto. Agora, ó. Vamos tentar dar umas flechadas nele. Tá, ele caiu ali. Eu só preciso... Ah, olha lá. Olha lá que gostoso. Olha que gostoso, galera. Esse que eu falo. Olha que gostoso, ó. Olha que gostoso. Tira o alvo lá. Olha lá. Olha eu tirar o alvo. Ué. 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 Que lag é esse? Eu não tô entendendo. Lag terrível. Tá, a gente tem cinco fleches. Eu não vou ficar desperdiçando. Espada, invisibilidade, dano, velocidade, regeneração e veneno. Tá. Eu ia usar isso aqui, mas deixa quieto. A gente só precisa comer. Tem eu e mais três players, né? Eu não tenho nenhuma ferramenta aqui de ferro pra tá pegando esse diamante. Mas eu acho que isso já é o suficiente. Vamos ver se a gente consegue matar aquele cara. Ah, 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 você caiu no jibri do goldenote. Você caiu no jibri do goldenote. Eu só tenho uma pérola. Eu gostaria de usar ela, mas não naquele cara. Eu gostaria de usar nesse. Porque, olha lá, ele tá se preparando, entendeu? Olha lá, ó. Toma, toma, queridão. Tó, toma, queridão. Toma, queridão. Tó, toma, queridão. Tá, eu tô vendo que tem bastante bloco aqui no chão. Então, vamos pegar isso. Porque se a gente precisar fazer ponte, já temos o suficiente. Beleza, deixa eu pegar isso aqui, ó. Dá aquela refinada supimpa. E vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Tomando cuidado com o outro cara ali, né? Vai que ele tem, sei lá, bolinha de neve, algo do gênero. Apesar que tem uma ponte prontinha pra ir lá, galera. Que eu tô vacilando, meus amigos. Eu tô vacilando. Olha só, o cara ali tá na viagem do serelepe, ó. Tomou, ó. Rebenta. Nossa! Olha o impulso da criança. Que que é isso, meu amigão? Que que é isso? Que que é isso, meu? Essa picareta aí tá com impulsão? Eu não tô sabendo. Tá, galera. Vamos ver. Eu achei que ele tava fazendo ponte lá. Toma, só pra você não esquecer que eu tô aqui. Então tá. O que que ele tinha aqui? Acho que nada muito interessante. Ahn... Ah! What? Quem entendeu alguma coisa? Ou vou passar a partida e já volto com vocês? E beleza, galera. Estamos aqui em mais uma partida. E olha só o mesmo mapa das árvores. E dessa vez eu peguei o kit Scout pra ter um pouco mais de velocidade. E vamos ver se a gente vai dar sorte com isso. Tomara que a gente consiga bloco. Porque a gente já tá uma linha reta. Consiga espada de diamante. Ou picareta de diamante. Nossa, é CG, galera. Vamos ver. Tomara que a gente dê sorte. Olha só. Blocos. Eu já... Eu já... Meu Deus! Ilumidade confirmado. Caraca, velho. Não é possível, galera. Olha só, meu. Não, não. Isso foi muito... Nossa, isso foi muito... Olha isso, cara. E duas wands ainda de presente. Caraca, meu. Nossa. Olha lá, olha lá. Olha o ligeirão ali, olha. Olha o ligeirão, olha lá o ligeirão. Olha lá o ligeirão, olha. Galera, antes de eu fazer essas... Ué, por que não tá quebrando? Antes de eu fazer a ponte, né? Tomar ali a poção. Eu preciso de pão. Porque no meio não tem comida. E eu posso morrer porque eu não vou conseguir me regenerar, certo? Então eu vou fazer só um... Uma comida básica aqui com o pãozinho. Daí a gente vai pro meio. A gente vai tomar a poção e vai chegar lá no meio rapidão. É agora. Vamos tomar a poção. Coloca isso na primeira mão. Dropa... O inimigo ali acho que tá... Tá dormindo. Vamos, 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 vamos. Tomara que o cara não tenha pegado nada que tenha flecha ou bolet de neve, sei lá. Algo do gênero assim. Chegamos no meio. Ó. Toma. Toma. Vou matar esse zumbi aqui pra pegar a armadura. Pronto. O cara tá fugindo, galera. O cara tá fugindo. Olha lá, amiguinho. Tomou. Antes de jogar a perna. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Nossa senhora. Caramba. Preciso comer, galera. Nossa, meu. Eu não imaginava que ia ser um negócio desse. Tá, vamos pegar aqui mais pão. Vamos equipar aqui essa armadura, né. Só pra ter um pouco mais de resistência, caso aqui veio a bater na gente. E faltou só uma picareta, né. Ó, picareta de dima aqui, ó. Uh, quase, galera, quase. Ia ser muito confirmado, se fosse. Vamos subir, então. Cara, mas tipo, vocês viram? Eu falei assim. Meu, se vem uma espada de dima e bloco, seria perfeito. E foi e aconteceu, né, cara. Caramba, meu. Como pode, né, meu. Galera aí deve tá achando que eu tô confirmando mesmo. Mas eu acredito que essa partida já é nossa, lá. O cara ali embaixo, ali, ó. Serelepando. Ó lá, ó. Tentando atacar flecha pra me deixar fraco. Aqui tem ferro. Podemos fazer... É... Alguma coisa com isso. Só preciso ver onde que tá aquele outro cara. Ele tá ali, ó. Deixa eu tomar outra poção. Me dá essa calça aí, amigão. Cadê? Opa. 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 Me dá essa calça aí. Me dá essa calça. Obrigado. Obrigado. Nossa, ele tinha duas, cara. Que ousadia. Regen. Vamos se regenerar aqui comendo. Ele tá serelep, ó. Tomou. Seu slime tomou, amigão. Calma aí que eu vou... Vamos brincar de flash, tal. Vamos brincar de flash, tal. Você não é o lanzão? Você não é o lanzão? Hã? Hã? Cadê o lanzão? Cadê o lanzão aqui? O cara tava cheio de Dima, cara. Que absurdo. O cara tava todo bonado. Onde será que está o último? Eu tenho pérola, né? Tenho pérola. Hã? É, o último tá ali, galera. E ele tá brigando com o Blaze. Vamos eliminar isso, vai. Vamos ajudar o Blaze. Ó, o Blaze vai matar ele, galera. Ih, ele tá... Ué? Onde que ele tá indo? Tá, deixa eu colocar isso aqui na minha mão. E vamos lá. Xablau. Nossa, olha o buraco que esse menino fez aqui. Hã? 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 E foi isso, galera. O episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E cada vez mais eu me divirto com essa série, cara. Acontece cada coisa engraçada. Que é por isso que se chama... Luke Wars Daora. Tem o Daora aqui no nome da série. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Um abraço. E... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!